É inegável a presença da tecnologia no cotidiano das pessoas, seja no trabalho ou no lazer. Smartphones, laptops, tablets, relógios digitais são alguns exemplos de aparelhos que usamos constantemente no dia a dia. Mas você sabe o que fazer com eles quando já não servem mais? O descarte adequado de aparelhos eletrônicos é importante, tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente, além de gerar uma série de oportunidades, como, por exemplo, a inclusão digital. No Rio em Foco, que começa agora, vamos conhecer iniciativas e estratégias de recolhimento e reciclagem de resíduos eletrônicos que estão fazendo diferença no estado do Rio. Vem com a gente! Para falar sobre a importância do descarte correto de resíduos eletrônicos e as oportunidades de negócios que podem surgir a partir da reciclagem desse material, está aqui comigo o coordenador da startup Reciclotron, Cláudio Fernandes. Oi, Cláudio! Como vai, pessoal? Queridos ouvintes! Na entrevista a seguir, o gerente executivo da Green Electron, gestora brasileira que, desde 2017, implementa o sistema de logística reversa de resíduos eletrônicos em alguns estados brasileiros, incluindo aqui o Rio de Janeiro, fala sobre o descarte incorreto desse material. Além dos malefícios de você fazer um descarte dos eletroeletrônicos e pilhas no meio ambiente qualquer, isso aí pode gerar uma contaminação de solo e água. E, consequentemente, essa contaminação vai voltar contra nós. Então, esse seria o malefício de você descartar incorretamente. Agora, tem um outro lado, que é o desperdício de todo esse material. Porque, para você fabricar um eletroeletrônico, ou qualquer produto que leva plástico, metal, vidro, outros tipos de materiais, você tem que extrair da natureza uma série de minerais. E, quando você não recicla, não reaproveita todos os materiais desses eletroeletrônicos e dessas pilhas, você simplesmente está deixando de reaproveitar isso e ter que extrair uma matéria-prima virgem. Então, com isso você extrai mais material da natureza, você está causando um impacto ambiental, você tem uma emissão de CO2 muito maior quando você extrai essa matéria-prima lá atrás. Depois você tem todo esse processamento até se tornar um outro produto. Então, é um desperdício de dinheiro, é um ataque à natureza você não reaproveitar esses materiais. E aí vem o ator principal para que tudo isso aconteça. e que a gente tem que trabalhar muito essa informação, que é o consumidor, que é o cidadão, que tem esses eletroeletrônicos e essas pilhas em suas casas. Ele tem que saber a importância de dar essa destinação, de não se desperdiçar esses materiais, os riscos que pode causar fazendo um descarte incorreto, mas ele tem que ver que, sem ele, nada começa. A Green Electron pode instalar um ponto de coleta em cada esquina, mas se ele não se dispuser a levar esse produto até um ponto de coleta, até uma campanha, nada disso acontece. Cláudio, hoje a gente tem dados sobre a quantidade de resíduos eletrônicos que poderiam estar sendo recolhidos e não são descartados em lugares incorretos aqui no Brasil. E qual o potencial, na verdade, de retorno desses resíduos para a cadeia produtiva? Temos sim, Geisa. Existe um acompanhamento estatístico internacional que o Brasil faz parte, que é monitorado por um programa da ONU, inclusive, da Organização das Nações Unidas, chamado Monitor do Lixo Eletrônico. E esse monitor do lixo eletrônico faz uma aferição de uma média de produção de resíduos eletrônicos por pessoa em vários países do mundo, inclusive no Brasil. E esses acompanhamentos já acontecem há alguns anos, eles vêm mostrando uma crescente evolução na quantidade de resíduos eletrônicos que é produzido por cada pessoa, o que é perfeitamente natural, visto que a vida humana é cada vez mais eletrônica, a gente confia cada vez mais nesses dispositivos para poder viver. Veja, para te dar um exemplo, toda a produção brasileira, seja produzida no país ou importada, porque ela vai acabar sendo utilizada no Brasil da mesma forma, ela monta aí um total de cerca de 2 milhões de toneladas de produtos eletrônicos. Então, 2 milhões de toneladas é bastante coisa. O Brasil é figura entre o sexto, o sétimo, maior produtor e consumidor de eletrônicos do mundo. Então, dessa quantidade, infelizmente, somente 3% é efetivamente reciclada dentro de um descarte correto, onde a gente tem a capacidade de aproveitar, causando, evidentemente, um risco ambiental gigantesco, um desperdício enorme de receitas, de capacidades de produtos, empregos, excesso de mineração, de nova mineração que poderia ser absorvida com o reaproveitamento desses resíduos. Porque, veja que as pessoas sabem que é algo que não serve mais para elas, mas entende que não tem cara de lixo. Um celular, inclusive com aquelas marcas bacanas, não tem cara de lixo. A pessoa não percebe aquilo como algo perigoso. Não, espera aí, isso aqui não é perigoso. Olha, é da marca tal, custou uma nota quando eu comprei. Isso é bom, produto bom. É verdade, tudo certo. Mas não pode estar na terra, não pode estar exposto ao ar, não pode estar exposto à água, porque aí os elementos químicos que estão lá dentro vão vazar, vão se transformar em grandes problemas para a saúde do ambiente e humana. Quais são as ações que o Reciclotron hoje toca? Quais projetos vocês desenvolvem? Como é que se desenvolveu esse negócio? O Reciclotron é fruto do enfrentamento de um problema. Ele nasceu, Geisa, da articulação da universidade com o mercado. A Universidade Federal Fluminense tem, dentro das suas vertentes, dentro dos seus pilares de construção, a união de três vértices. O ensino, a pesquisa e a extensão. Dentro dessa área da extensão, você tem justamente a interface com a sociedade. E ali, ao analisar um problema histórico da sociedade humana, aliás, de muitas sociedades, não é só do Brasil, está a questão da reciclagem. A reciclagem é um desses problemas de um certo paradoxo, porque você dificilmente vai encontrar alguém que diga, olha, não faça reciclagem, isso não é uma boa ideia. As pessoas gostam da ideia de reciclagem, elas apoiam, mas são tantos os desafios para realizar que elas acabam não se envolvendo. Esse é o tema que a Reciclotron se dedicou, a partir do estudo dos obstáculos, de o que causa as pessoas realmente a terem tanta dificuldade de efetuar a reciclagem. E, a partir disso, as soluções foram sendo incorporadas, foram sendo desenvolvidas. Então, com certeza, esse é um exemplo de articulação da academia com o mercado para que propostas inovadoras possam ser propostas e efetivadas para a sociedade. Hoje, vocês atuam fundamentalmente em Nova Friburgo. Quais são as ações que vocês já promoveram e que ajudam também a mobilizar e a responder a alguns desses problemas identificados pela academia? Sim. O Reciclotron tem cerca de seis anos de desenvolvimento. Esse é um processo lento, Geisa, porque, para que ele estivesse no momento certo de alcançar uma transposição, digamos, do quadro negro, do laboratório de pesquisa para uma atividade, ele realmente precisava estar bem testado. E uma das estratégias foi levar o Reciclotron para um ambiente onde ele pudesse ser adequadamente testado. Nova Friburgo é não só um dos campos da Universidade Federal Fluminense, que é no interior do estado do Rio, mas é também uma comunidade muito bem articulada do ponto de vista da inovação. Um grupo de trabalho muito produtivo, chamado Inova Free, constitui-se de elementos de governo, da sociedade produtiva, das academias, e aquilo transforma realmente as ideias em possibilidades de interação. Então, Nova Friburgo recebeu a maior parte dos nossos testes exatamente por essa capacidade de controle e de execução, além de ser uma população que tem uma das maiores taxas de utilização de eletrônicos do país. Você acredita que Nova Friburgo tem o maior número de linhas telefônicas por habitante do estado do Rio. Curioso, mas é um dos elementos que acabou nos levando para tanta concentração em Nova Friburgo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os desafios de mobilizar os consumidores. Não sai daí, Rio em Foco, que política e economia caminham juntas.